Música Orçamento Tocos Sanolores em Rua, NB, governo prevê a preparação e visita ao Papa Francisco, contribuímos para o desenvolvimento Timor-Leste. Orçamento Tocos Sanolores em Rua, NB, governo prevê a preparação e visita ao Papa Francisco, contribuímos para o desenvolvimento Timor-Leste. Orçamento Tocos Sanolores em Rua, NB, governo prevê a preparação e visita ao Papa Francisco, contribuímos para o desenvolvimento Timor-Leste. Uma ocasião para dizer uma coisa, os gastos que serão feitos não são gastos apenas para visita, são gastos de obras que ficam, ficam para Timor, ficam para o povo. Se faz uma estrada mais larga, é uma estrada que fica para o povo, não é apenas a ocasião e a visita, mas a estrada é para Timor. Se melhora o aeroporto, não é uma coisa só para visita, pode ser acelerada por causa da visita, mas o aeroporto é para Timor, para o desenvolvimento de Timor. Se faz a renovação da igreja, a catedral, é para os milhares e milhares de fiéis que sempre participam nas celebrações na catedral timorenses. Então, tudo que está, os gastos, são para os timorenses e são para ficar. Então, quando eu ouvi alguns comentários, ah, todo esse dinheiro, é um dinheiro que é para Timor, não é uma coisa passejeira que depois não tem resultados ou consequências positivas. São todas coisas que ficam para o desenvolvimento de Timor. Antes de ter uma reunião, o Conselho-Ministro, o Governo delibera ou autoriza a despesa, o montante do dólar com o Sanulores em rua, o fundo de contigência da Comissão de Alto Nível Institucional, ou de ter a preparação da visita ao líder máximo da Igreja Católica Romana, e a fulana Agosto, mas que não é data fixa da visita do Santo Papa Francisco no Timor-Leste, todos os representantes de Santa Céu e o Timor-Leste, se dá o próximo informação. Santina de Jesus, Tito Silva, Jemen.